Lute com fervor e fé, sem retroceder Mesmo que um mal qualquer assole você As lutas da vida logo vão passar Confia porque Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Não temas porque você vai vencer Deus vai te ajudar Não temas porque você vai te ajudar Se existe provação Nos dias teu Abre o teu coração Entregue a Deus Pois tudo na vida Deus pode mudar Confia então Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Não temas porque você vai vencer Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Não temas porque você vai vencer Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar